O Congresso Nacional decidiu manter o veto da presidente Dilma Rousseff a nova fórmula de reajuste das aposentadorias que ampliava a política do salário mínimo aos pensionistas. Ontem, em sessão que acabou tarde da noite, os parlamentares mantiveram o veto da presidente sobre o reajuste dos servidores do judiciário. O item mais polêmico foi o veto ao reajuste de 53% para 78% aos funcionários do judiciário. Foram 251 votos pela derrubada contra 132 pela manutenção, com 11 abstenções. 119 deputados não compareceram à sessão. A vitória do governo, de acordo com esse cientista político, foi tímida e não se pode afirmar com isso que se o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitasse o pedido de impeachment contra a presidente, ele seria vetado. Em um processo de impeachment, os interesses serão outros, os problemas, as questões que estarão em julgamento, em avaliação serão outros. Eu acho que não dá para fazer uma correlação direta e absoluta entre esses dois processos, o processo de derrubada de vetos, de um lado, e de outro o processo de impeachment. Também nesta terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento, formada por deputados e senadores, aprovou o projeto de lei que altera mais uma vez a meta fiscal de 2015, autorizando o governo a fechar as contas no vermelho. Mas a proposta ainda precisa ser aprovada no plenário do Congresso Nacional. Com o projeto aprovado, se o leilão das hidrelétricas não acontecer em 2015 e o Tribunal de Contas da União determinar que o governo pague ainda este ano as pedaladas fiscais, o rombo nas contas públicas pode chegar a quase 120 bilhões de reais. A presidente condicionou a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levi, no cargo a uma melhoria na economia. O ministro tem feito aquilo que é possível tecnicamente, a gente tem observado. Do ponto de vista fiscal, ele está muito empenhado, só que não existe do outro lado um apoio, então esse apoio tem que ser construído. E não existe essa pessoa no governo que faça isso. Hoje, o Congresso manteve o veto à proposta que ampliava reajuste para todas as aposentadorias, impedindo o aposentado que ganha mais de um salário mínimo ter direito a reajustes acima da inflação.